Fala gente, hoje é dia 1º de agosto, eu floreando do Piauí, aqui passando das humilhações que a gente anda passando para a estrada afora aí, né, o trabalhador, brasileiro, corre atrás que luta, passa por isso aqui, ó, é, é, tá fazendo eu tirar essas facas de porta, não pode, vem de faca, mas não pode andar, né, a faca tá errada, o farol aqui da frente, vamos ter que tirar esse farol de baixo, aqui, ó, chega aí, deixa eu ver, essa mulher aqui, ó, ela é para clarear aqui, a segurança da gente mesmo, a gente viu o eixo, o eixo soltando, a gente vê o parafuso frouxo, a segurança da gente, os outros usuários da pista também, vamos ter que tirar aqui, ó, ok, O seu guarda falou que isso aqui, ó, é contra a lei, eu tenho essa luzinha aqui, gente, isso aqui eu vou ter que arrancar, diz que isso aqui atrapalha, isso aqui tá atrapalhando quem? Eu trabalhei o dia todo, rapaz, eu rodei a noite toda, já dei o custo, já foi para descarregado, descansei um pouco, tô aqui lutando, correndo atrás para pagar as contas da gente, para ficar aguentando esse tanto de humilhação, ó, entendeu? Cadê o presidente que disse que ia mudar? Bolsonaro, vou mudar, não sei o que, mudou o que, moço? Nós tá sendo só humilhado, dia pós-dia, pela polícia, é só humilhação, uai, quem aguenta isso, moço? Meu caminhão tá todo errado, essas capas de pó que tá aqui dentro, ó, eu vou ter que arrancar isso aqui, gente, o que que isso aqui tá atrapalhando alguém? Cadê o ministro de transporte? Meu filho, acorda, vocês vão ficar sem caminhoneiro, ninguém aguenta mais não, uai, daqui uns dias vocês vão ter que carregar nas costas as cargas de vocês, uai, tá todo mundo saindo fora da profissão, acorda! Já tá faltando motorista, eu mesmo não quero mais isso, ó, olha aqui o meu filho que tá gravando, ele tá vendo a humilhação que eu passei, que é bom, uai, eu tô sendo tratado igual bandido, moço! Eu tô trabalhando, lutando, sendo tratado igual bandido, levantando com essa capa de pó que isso aqui tá atrapalhando quem, gente? Aqui também eu vou ter que arrancar, ó, entendeu? Essa luzinha aqui tá errada, isso aqui é segurança, a gente vai ver na ponta da carreta, tá indo de noite, será possível, gente, um trem desse? Quem é que tá fazendo essas leis? Diz que tá no CTB, no Código Transbrasileiro, uai, ele tá fazendo essas leis, não entende não, uai, não entende lei não, uai, pelo amor de Deus, porque quando vem naquela gravada, a gente não aguenta mais não, tem dó, vocês dão um jeito, muda essas leis, organiza isso aí, entendeu? E vê que essas policiais aí, que eles dão uma moralzinha pra gente, nós não aguentamos mais não. E outra coisa, eu vou ter que ficar aqui até 11 horas da manhã, amanhã, pra liberar o caminhão, o caminhão tá retido. Mas vamos passar bem, obrigado, e nós não aguentamos mais não, é isso, aguentamos mais não. Obrigado. 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 Obrigado.